Bem-vindos ao nosso canal, neste portal 8.8, é muito importante, a gente está conectado com os portais, esse portal que vibra no nosso frontal, no nosso chakra frontal, vocês que já estão aqui aproveitando para expandir essa meditação que será feita com o nosso chakra frontal, usando o azul, o azul do arcanjo Miguel e vou colocar uma música meditativa e vamos todos fazer agora a vibração com o arcanjo Miguel, nesse momento que todos já estão com os chakras alinhados, na força, na fé, na proteção, com os mestres, os mestres e ensinadores, eu vou pegar aqui o japa mala e vamos fazer agora a meditação, vocês vão colocar as espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, tá? As espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, quem tiver, vou colocar aqui para facilitar, aqui do lado, espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, tá? É só repetir comigo, espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, quem tiver dificuldade de concentração, é só ler comigo e você coloca aqui abaixo nos comentários o mantra das espadas erguidas, todos que estão aqui presentes, colocando aqui as espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, vamos fazer aqui 108 vezes, nesse momento visualize as espadas erguidas do arcanjo Miguel na porta da sua casa, na porta do seu emprego, na porta da sua escola, da sua faculdade, limpando e transmutando, neste momento vamos fazer a vibração, todos comigo, espadas espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, 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 todos visualizando as espadas de luz, suspensas aí, acima, abaixo, ao lado direito, repetindo comigo, repitam aqui abaixo, digitem aqui abaixo, espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, espadas erguidas da legião do arcanjo Miguel, Espadas erguidas da Legião do Arcanjo Miguel 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 Igual a força das espadas erguidas da legião do Arcanjo Miguel, neste momento, todos vibrando na força, na luz, na proteção Visualize agora no frontal Nessa região da sua testa Com a luz azul Transmutando, limpando as energias Da sua casa Mentalize, se você não estiver em casa nesse momento Mentalize Mentalize nesse momento A limpeza que você quer fazer na sua casa No seu quarto Na sua sala Afastando todas as discussões Afastando todas as energias mal compreendidas Nesse momento Qual fosse proteção do arcanjo Miguel Nesse momento Vamos vibrar ainda na força do arcanjo Miguel Vou fazer aqui a oração Do arcanjo Miguel Com a presença do eu sou Para todos vocês Podendo eu sou Nesse momento Vamos vibrar na prosperidade Nos caminhos abertos Na luz, na proteção Vou deixar aqui continuando A imagem do arcanjo Miguel Para todos vocês vibrarem Visualize as espadas De luz no arcanjo Miguel Na frente Atrás De todos os lados E visualize agora O que você quer manifestar Nesse grande portal Portal 8-8 Que vibra na prosperidade Abundância Caminhos abertos Paz Paz Luz Proteção Vocês que estão entrando agora Nós estamos numa meditação Do poder do 8-8 Do grande portal Que trabalha As nossas emoções As nossas ideias A manifestação Quando manifestamos Nós tornamos realidade Então o que é que vocês querem Tornar realidade na sua vida Da força do eu sou Você vai colocar aqui abaixo No comentário O que você deseja manifestar Com esse grande portal Que está aberto Eu sou prosperidade Eu sou Deus em ação Eu sou amor Eu sou cura Eu sou libertação Eu sou a inteligência perfeita Ativa neste cérebro Todos Eu sou a inteligência perfeita Ativa neste cérebro Eu sou aquilo que desejo criar Então manifeste É o poder da manifestação Nesse grande portal Eu sou aquilo que desejo criar O que cada um quer criar Nesse momento Entrega a grande força cósmica Visualize o azul Na sua frente O índigo azul Nesse momento Limpando Entregando ao universo O poder da manifestação Tenha fé Então eu sou fé Se você tem pouca fé Coloca eu sou fé Eu sou saúde Eu sou a inteligência perfeita Eu sou amor Eu sou libertação De relacionamentos passados Então o que é que você quer se libertar Eu me liberto Eu sou libertação Eu sou aquilo que desejo criar Eu sou aquilo que desejo criar Eu sou a revelação pura De tudo que desejo saber Então se você deseja saber O que você deseja saber Eu sou a revelação pura De tudo que desejo saber Que seja revelado para você Vamos trabalhar Eu sou verdade Se você quer que alguma verdade Chegue na sua vida Com a força de palas Atena Verdade 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 Então eu sou verdade Eu sou verdade Eu sou verdade Eu sou sabedoria divina Se você quer ter sabedoria Neste momento eu sou Sabedoria divina Eu sou sabedoria divina Entregue essa luz azul Visualize essa luz azul Essa bolha azul A sua volta Já com a proteção Que foi feita Das espadas erguidas Do Arcanjo Miguel Com a força Do alinhamento Dos seus chakras Eu sou o alinhamento Dos meus chakras Eu sou prosperidade Vamos visualizar Aqui na força Eu sou A presença Do eu sou Eu sou A plena libertação Do amor divino Em ação Eu posso Porque eu sou Eu sou Porque eu posso Veja aqui Forte Eu sou Porque eu posso Eu posso Porque eu sou É o poder do eu sou Eu sou a riqueza Vamos colocar aqui Vou ler o que vocês estão colocando agora Eu sou a riqueza Eu sou a cura Eu sou sabedoria de vida Eu sou o alinhamento De meus chakras Eu sou Saúde divina Eu sou fé Isso Coloque aqui abaixo Prosperidade Paz Saúde Sabedoria divina Expansão de consciência Organização Harmonia Eu sou Prosperidade Amor Fé Eu sou juventude Eu sou amor Vamos colocando aqui O que você quer Manifestar com o poder do eu sou Neste momento Eu sou luz Vamos colocando aqui E vou fazer agora A oração do manto da invisibilidade Do arcanjo Miguel Se você está sentindo tristeza Energia baixa Vibração Eu sou alegria Coloque aqui Eu sou alegria Eu sou felicidade Coloque a felicidade entrando na sua vida Eu sou verdade Sabedoria divina Eu sou caminhos abertos Eu sou prosperidade Eu sou coragem de libertar crenças limitantes Muito bom Muito bom Eu sou libertação das crenças limitantes Nós temos muitas crenças que nos limitam E dizem que nós não podemos Neste momento vamos vibrar aqui Nesse grande portal de luz Nesse grande portal de prosperidade Eu sou alegria Eu sou alegria Vamos lá Vibrando na alegria Eu sou alegria Eu sou alegria Vamos fazer aqui Eu sou a cura dos meus Bloqueios Vamos fazer aqui Uma ativação Vamos fazer a afirmação aqui São Miguel à frente São Miguel atrás São Miguel à direita São Miguel à esquerda São Miguel acima São Miguel abaixo São Miguel São Miguel Aonde quer que eu vá Eu sou o seu amor E me protege aqui agora Com a força e proteção do arcanjo Miguel Vamos pedir que o arcanjo Miguel Com suas espadas de luz Levem para o infinito No universo Todos os nossos pedidos Nesse momento Tenham fé e acredite Nos anjos Nos arcanjos Eu sou amor Eu sou A cura da minha família Muito bem Eu sou maravilha Eu sou maravilhosa Eu sou cura Eu sou libertação Eu sou luz Eu sou Eu sou Eu sou Todos aqui nessa egrégora No portal Abrindo Transmutando Com a força do eu sou Tudo que você deseja criar Manifestar Com a presença do eu sou Nesse momento Colocando Entregando aos mestres Do conselho kármico Neste momento Tudo Pedimos pela paz universal Também Em nome Em nome Da presença Do eu sou Em nós Como seres Crísticos Do mundo Da forma Apelamos aos senhores Do karma Neste momento Por misericórdia Transmutação Oportunidade Verdade E liberdade Vamos entregar também Aos senhores Do conselho kármico O que é que você quer Me libertar Eu me liberto Das imperfeições Eu sou Verdade Eu sou Oportunidade Eu sou Transmutação Kármica Eu sou Misericórdia Divina Apelamos em favor Da expansão Crescente Da luz Interna De cada coração Humano Pela concretização Da vitória Da luz Eu sou Luiz 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 Apelamos por uma Benção especial Da força e poder Da luz Para que seja Desfeito Todo e qualquer Planejamento Contra o progresso E bem-estar De todos os seres Que essas criaturas Nefastas Assim como seus mentores E servidores Sejam envolvidos Pelo fogo cósmico Que instantaneamente Consome e dissolve Tudo que não provém De Deus Trazendo a ordem cósmica E toda a vida Assim seja Vamos fazer agora Uma quebra de contratos Vamos fazer a quebra De contratos Aqui Vamos fazer Essa oração Que é muito poderosa Todo mundo aqui Nós que já participamos De várias vidas Fizemos alguns contratos Às vezes De pacto De pobreza De pacto De amor eterno De alguns pactos Então nesse momento Que já estamos aqui Visualize aqui Essa pirâmide Coloque-se dentro De uma pirâmide Você que tem dificuldade Enquanto eu vou Verbalizando aqui E você coloca aqui Eu sou luz Eu sou luz Eu sou luz Eu sou luz Enquanto eu vou fazer Esse decreto Para quebra de contratos Nesse momento Eu vou fazer aqui A leitura do decreto Das quebras de contratos E nós agora Eu sou quebra de contratos Então vamos lá Todos colocando aqui Quem quiser Coloca o nome Certo Da liberação dos contratos Pode colocar o nome Ou o primeiro Ou o segundo nome Nome de batismo Fique à vontade Ou então Apenas verbalize O seu nome Decreto para quebra De contratos Eu Declare seu nome Ou nome de outra pessoa No caso dela Está impossibilitada Impossibilitada De fazê-lo Alguém pode estar doente Alguém que você pode vibrar Mentalize Visualize essa pessoa Fisicamente Como ela é Visualize você Assim denominado Nesta encarnação No pleno exercício De meu livre arbítrio Em nome do pai Mãe Criador primordial Do espírito santo Do Cristo cósmico Do arcanjo Miguel De todos os anjos Arcanjos e Elohim De todos os grandes mestres da luz Em nome das hierarquias da luz De todos os comandantes estelares Do comando estelar Em nome dos preadianos Dos orianos Dos arcturianos Andromedianos Todas as famílias estelares da luz Em nome de todos Os orixás Xamãs Elementais De todas as forças da luz Neste momento Por este meio Revolgo e renuncio Todos Revolgo e renuncio Revolgo e renuncio Revolgo e renuncio Pode colocar aqui Revolgo e renuncio Com toda a firmeza E certeza De meus atos A todos Cada um dos compromissos De fidelidade Votos Acordos Pactos Alianças E contratos De associação De sociedade De alma Feitos nessa vida Vidas passadas Vidas simultâneas Nessa dimensão Dimensões paralelas Ou qualquer outra dimensão Legiões As que agora Renuncio Pode colocar Renuncio Que cessem Desistam E que abandonem Meu campo de energia Agora e para sempre E de forma retroativa Levando e retirando De meu ambiente De meu corpo físico De todos os meus corpos etéricos E campos de energia Toda e qualquer Pessoa negativa Entidade negativa Entrante Obsessor Ou ser da não luz Encarnado ou não Assim como Todas as suas armas Todos os seus artefatos Instrumentos Ou dispositivos De conexão Controle Ou limitação Magias Feitiços Bloqueios Amarrações Encantamentos Egrégoras Símbolos Chips Implantes Larvas Formas Pensamentos Forças Energias Semelhantes Por essas Entidades E seus associados Com objetivos De controle Domínio Manipulação Ou limitação Sobre mim Porque não autorizo A sua presença Nem a sua forma Nem a sua forma de agir Sobre mim E com amor Envio-lhes as luzes Azul Rosa E dourada Do Cristo E ordeno que saiam Revolgo e renuncio Todos colocando aqui Revolgo e renuncio Revolgo e renuncio Revolgo e renuncio A todos os contratos Pactos Acordos Alianças Votos Ou compromissos Que tive desde a minha Primeira encarnação Na matéria Com estes seres negativos Encarnados ou não Nestes e outros planos Mundos ou realidades Pedindo perdão E perdoando por tudo Que tem que ser perdoado Consciente ou inconscientemente Exigindo que todos estes atos Aos quais agora renuncio Sejam consumidos Na chama violeta No fogo sagrado Da transmutação Confirmando e selado Pelo poder do Espírito Santo Para assegurar isso Eu agora apelo Aos meus mentores de luz Ao arcanjo Miguel Ao comando estelar Ao sagrado Espírito Chequinar E a todas as forças E hierarquias da luz Para que sejam testemunhas Da dissolução De todos estes contratos Alianças Sociedades Associações Dispositivos E energias Semeadas Que eu não honram E respeito A vontade de Deus Da luz e do amor Deus Pai Mãe Criador primordial Peço que o Espírito Santo E todas as forças Da luz Testemunha Divoguem por mim Para a minha total E completa libertação De todos estes contratos Dispositivos E energias semeadas Tanto conhecidas Como desconhecidas Que infringem A lei do amor E a vontade De Deus Pai Mãe Criador primordial Pelo poder Que me é concedido Por Deus Pai Mãe E Espírito Santo Eu ancoro as potências De luz Abro um portal De luz Consagrando por Mica Protegido pelo Arcanjo Miguel E Sanato Kumara Porque eu sou Vitória Eu sou Miguel Celesteado com as asas Célesteado com as asas cósmicas Da vitória Expulsando todas as dúvidas E medos Libertando-me Aprisionando as forças Das trevas E encaminhando-as E entregando-as Ao comando estelar As hierarquias da luz E a Deus Pai Mãe Criador primordial Eu agora volto a garantir A minha aliança Através da luz E do amor Com Deus Pai Mãe Criador primordial E volto a dedicar Meu ser por inteiro Físico, mental, emocional E espiritual Minha vida, meu trabalho Tudo o que penso Digo e faço E todas as coisas Em meu ambiente A vibração do Cristo Cósmico De amor e luz Dedicando-me ao ser A minha própria mestria Ao caminho da ascensão Tanto do planeta Como a minha individual E pessoal Havendo declarado tudo isso Eu agora autorizo Aos meus mentores E ao Cristo Cósmico E ao meu propósito Ser superior Para que façam As mudanças Em minha vida Para acomodar Esta nova dedicação E peço Testemunho Do Espírito Santo Chequená E agora declaro Isso a Deus Adiante e atrativamente Que seja escrito No livro da vida Que assim seja Graças a Deus Está feito Está selado Está terminado E está nas mãos da luz E assim é Eu sou luz Amor e paz Todos Eu sou luz Amor e paz Eu sou alfa Alfa e ômega Eu sou alfa E ômega Kadosh 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 Adonai Seba Nesse momento Entregamos ao poder A luz cósmica Ao Arcanjo Miguel Tudo que foi vivenciado Aqui neste grande portal Lembrando que o portal abre Mas precisamos manter a paz A vibração Os caminhos abertos Sempre Sempre vibrando na luz Sempre vibrando na paz Na harmonia Na alegria Vocês que chegaram depois Podem voltar o vídeo Fazer esse portal Esse portal que fica aberto Que é o portal 8.8 Que traz prosperidade Abundância cósmica Mentalizações positivas Vamos vibrar pela luz Do nosso planeta Gratidão Mais uma vez Dê o seu like Compartilha Axé Para todos vocês Deite-se em uma posição Confortável Com a barriga para cima Deixe suas mãos E pernas Bem relaxadas E respire bem Suavemente E profundamente Inspirando o ar Até expandir O seu abdômen Segurando o ar Contando até 4 Soltando o ar Pela boca Até sentir Sua barriga Totalmente vazia Inspirando novamente Pelo nariz Contando até 4 Segurando o ar Na sua barriga Contando mais 4 E soltando pela boca Sem abrir os olhos Repita por 4 vezes Essa respiração E acalme a sua mente Apenas sentindo A sua respiração A cada momento Você vai mentalizar A espada azul flamejante Do arcanjo Miguel Calibrando cada chakra Agora você vai continuar Deitado Deitado E visualizar as cores Dos chakras Começando pelo chakra básico A cor vermelha Dentro do seu tempo E com muita tranquilidade Você vai mudando Para a cor laranja Trabalhando o chakra Trabalhando o chakra umbilical Com a cor azul Bem tranquilamente Agora já podemos ir Para a cor azul Índigo no chakra frontal Sua testa Fazendo a limpeza mental E agora subindo Para o coronário No topo da sua cabeça Você vai visualizar A cor violeta E a cada movimento Permita-se sentir As batidas Do seu coração E deixe seus pensamentos livres De qualquer julgamento E preocupação E agora seu inconsciente Vai absorver Essas afirmações positivas Eu sou Eu sou Eu sou Eu posso Eu posso Eu posso Eu me fortaleço Eu me fortaleço Eu me fortaleço Eu crio A minha própria realidade E sou o responsável Pelo que crio Eu sou feliz Em tudo que eu faço Eu sou Um ser abundante Eu me aceito Eu sou Uma pessoa realizada Eu sou Uma pessoa amada Eu sou Uma pessoa Equilibrada Eu sou Uma pessoa próspera Eu sou feliz Eu sou Confiante Eu sei perdoar A mim E aos outros Eu manifesto A gratidão Em minha vida Que a poderosa Presença Eu sou Em mim Sele toda a energia Agora magnetizada Para que seja Utilizada De acordo Com a vontade De Deus E somente A vontade De Deus Vamos agora Enxergar Uma grande luz Cristalina Uma grande luz Branca Que brota Da sua testa Coloque a planta Dos seus pés No chão Diante da sutileza Do bem maior Que nos assiste Nesse momento Visualize seus pés Criando raízes Raízes profundas Buscando a seiva Do planeta Terra Pedimos agora Pedimos agora Que todos os legionários De luz Possam encaminhar A todos que estão Nos hospitais Do plano físico E espiritual Pedimos agora Iluminação celeste E nossa Mãe Maria Mãe de todos Legionária Da luz Portadora Da divina presença Da magnitude Do feminino Sinta cheiros De rosas Alfazema Sendo distribuída Agora pelas Legionárias De Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o cheiro De alfazeme Rosas Purifica Todo o seu ambiente Sinta também Cheiro de jasmin Em todos os lares Nesse momento Sejam bafejados Nesse momento Com essa cura Com esse cheiro E rosas De jasmin Pedimos agora Vibração Para todos aqueles Que sofrem Em hospitais Asilos Em estado De abandono Em ruelas Em ruelas Sarjetas Pedimos agora Que toda corte Celestial Do bem maior Da luz cristalina Que agora Nos assiste Que alcance Os corações Dessas pessoas Dando o conforto Necessário Diante do despertar Ainda maior Preenchei-nos Preenchei-nos com as sagradas Que todos sejam No alto Mais a sua consciência Elevando ainda mais O seu campo Vibratório Ó Deus E gritam Todos os seres Encarnados E desencarnados Todos os seres Em consciência E na ausência Dela Pedimos a falange Dos benfeitores Deus Divina presença Do pai E mãe Consciência Para que agora Estejam Purificando A todos Com benjuim Com alfazema Com incensos Purificados Sentindo todos Os lares Sendo abençoados Sendo dissipadas Todas as energias Deletérias Sendo equilibrados Todas as formas De consciência Contrárias A luz E ao discernimento Espiritual Ó Deus Divina Fagulha Do bem maior Acalmai Os corações Que hoje Lembram de ti Com mais vigor Purificando O jardim Com belas flores Oportunidades Discernimentos Futuros A serem Semeados No agora Divino Mestre Em consciência Divina Una Da mãe E do pai Em consciência Acolhei agora Todos Em teu colo Abrandando Todas as lágrimas De emoções E todas as lágrimas De desespero Ó Pai divina Consciência No pulsar Dos corações Que hoje Se integram Nessa Egrégora Espiritual Como tambores Sagrados Que batem Em uma só Sintonia Pedimos Que ressignifique Todo o campo Espiritual Trazendo Orientações E respostas Na medida Da necessidade E do ordenamento De cada um Ó Deus Divino Portador Do pai E mãe Consciência Derramai Bálsamos Por meio De pétalas De rosas Em todos Os corpos E espíritos Neste momento Acolhendo Todos os Equívocos Pensamentos Equvocados Atos Palavras Equvocadas Discernimentos Egoístas Neutralizando Toda a dor Insegurança Que hoje Toda a humanidade É convidada A reflexão Eu apelo Ao Cristo Para acalmar Meus medos E para apagar Todo o mecanismo De controle externo Que possa interferir Com esta cura Eu peço A meu ser superior Que feche Minha aura E estabeleça Um canal de Cristo Para os propósitos De minha cura Para que só As energias De Cristo Possam fluir Até mim Não se poderá Fazer outro uso Deste canal Que não seja O fluxo De energias De Cristo E agora Imagine uma rotação Igual as ponteiras Do relógio De uma energia Violeta Ao redor De teu corpo De tudo Ao teu redor Imediato Essa energia Rotatória Continuará Por toda Uma hora e meia Ou através Da noite Se estiver fazendo Este procedimento Antes de dormir Agora Apelo ao Arcanjo Miguel Da décima Terceira Dimensão Para que Sele E proteja Completamente Esta sagrada Experiência Agora Apelo ao Círculo De segurança Da décima Terceira Dimensão Para que Sele Proteja E aumente Aumente Completamente O escudo De Miguel Assim como Para que Remova Qualquer Coisa Que não Seja De natureza De Cristo E que Exista Atualmente Dentro Deste Campo Agora Apelo Aos mestres Aos mestres Ascensionados E a nossos Assistentes Crísticos Apoiando Nas naves Para que Removam E dissolvam Completamente Todos e cada um Dos implantes E suas energias Semeadas Parasitas Armas Espirituais E dispositivos De limitação Autoimpostos Tanto Conhecidos Como Desconhecidos Uma vez Completado Isto Apelo Pela Completa Restauração E reparação Do campo De energia Original Infundido Com a Energia Dourada De Cristo Eu sou Livre 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 Para que Esta cura Seja Permanente Devemos Fechar As portas Que a Permitiram Em primeiro Lugar Repetindo Agora O Seguinte Eu O ser Conhecido Como Pense No seu Nome Completo Nesta Encarnação Particular Por este Meio Revogo E Renuncio A todos E cada Um dos Compromissos De Fidelidade Votos Acordos E ou Contratos De Associação Que já Não servem A meu Bem Mais Elevado Nesta Vida Vidas Passadas Vidas Simultâneas Em todas As dimensões Períodos De Tempo E Localizações Ou Onde Quer Mais Na Mente De Deus Eu Agora Ordeno A todas As Entidades Que estão Ligadas Com Estes Contratos Organizações E Associações As Que Agora Renuncio Que Cessem E Desistam E Abandonem Meu Campo De Energia Agora E Para Sempre E Em Forma Retroativa Tomando Seus Artefatos Dispositivos E Energias Semeadas Com Vocês Para Segurar Isto Eu Agora Apelo Ao Sagrado Espírito Santo Para Que Seja Testemunha Da Dissolução De Todos Os Contratos Dispositivos E Energias Semeadas Que Não Honram A Deus Pai Mãe Isto Inclui Todas As Alianças E Seres Que Não Honram A Deus Pai Mãe Como Supremo Ademais Eu Peço Que O Espírito Santo Testemunhe A Libertação Completa De Todos Os Contratos Dispositivos E Energias Semeadas Tanto Conhecidas Como Desconhecidas Que Infrigem A Vontade De Deus Pai Mãe Eu Declaro Isso Adiante E Retroativamente E Assim Seja Eu Agora Volto A Garantir Minha Aliança Com Deus Pai Mãe Através 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 Domínio Do Cristo E A Voltar A Decidir Meu Ser Inteiro Meu Ser Físico Mental Emocional E Espiritual A Vibração De Cristo Desde Este Momento autorizo ao Cristo e a meu próprio ser superior para que façam mudanças em minha vida para acomodar esta nova dedicação e eu peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto às chamas masculina e feminina de Deus que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Em nome do poder da Divina Presença, eu sou em nós e em toda a humanidade, apelamos a vós, poderoso Arcanjo Miguel e vossa ascensionada Legião de Luz. Ajudai-nos, seccionando toda e qualquer influência maléfica ao nosso redor, em nosso lar, em nossa cidade e país, bem como no mundo. Carregai-nos e a toda a humanidade com vossa fé e misericórdia, a fim de que, através de nosso esforço, possamos realizar o plano divino. Nós vos agradecemos. Em nome do poder da Divina Presença, eu sou em nós e em toda a humanidade, apelamos a vós, poderoso Arcanjo Miguel e vossa ascensionada Legião de Luz. Ajudai-nos, seccionando toda e qualquer influência maléfica ao nosso redor, em nosso lar, em nossa cidade e país, bem como no mundo. Carregai-nos e a toda a humanidade com vossa fé e misericórdia, a fim de que, através de nosso esforço, possamos realizar o plano divino. Nós vos agradecemos. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com o vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de mim tudo o que não me faz bem. São Miguel em cima. São Miguel embaixo. São Miguel à esquerda. São Miguel à direita. São Miguel à frente. São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui e agora.